Já imaginou um vídeo motivacional incrível? Com o melhor editor de vídeos motivacionais do Brasil? Contrate agora Lucas André! Não importa quem seja você, eu tenho certeza de um sentimento seu. Não é que eu seja vidente, é que é um sentimento praticamente normal em todos os viventes. Você gostaria de voltar no tempo? Gostaria de consertar alguma coisa que foi feita de modo ruim? Alguma coisa que ainda lhe faz sentir vergonha? Ou que ainda provoca medo? Pior ainda, pode até ser algo que atormenta noite e dia sem dó e nem piedade. É, você gostaria de voltar no tempo. Não é só você, muita gente o faria se fosse possível. Mas isso é contrariar as leis da natureza. É contrariar o mais profundo da mais alta ciência. O tempo é unidirecional. Encarar isso magoa muitas vezes. Mas não tem outro jeito. Você só tem que aceitar. Eis aí uma coisa impossível. Pois nada depende de você. Não depende do seu querer, da sua força, da sua disposição. Mas sabe, tem uma coisa que você pode fazer. É nunca mais fazer aquilo que fez. E gostaria de apagar do passado. Na verdade, é para isso que serve o tempo passado da nossa vida. Serve para nos trazer ao presente e ensinar boas lições. Então, volte ao passado. Mas para aprender. Aprender a evitar o que gostaria de ter evitado lá naquele tempo. Agora já foi. O passado passou. Pode deixar passar também a vergonha. Pode abandonar a expressão causada pelas lembranças. E se lamenta alguma oportunidade perdida, está perdendo tempo. A flecha lançada não pode voltar ao arco. Aquela oportunidade específica lançada só acontece uma vez. Agora já foi. Mas o bom arqueiro carrega uma aljava bem cheia de bons projéteis. Pode treinar melhor os seus tiros para acertar o alvo da próxima vez. Você pode aprender com a perda da chance que viu voar. Sendo assim, nunca mais faça o que se arrependeu de ter feito. E o mais importante, faça depressa o que se arrependeu de não ter feito. Você nunca sabe quanto tempo tem. Quando quiser fazer de novo, poderá ser tarde demais. A melhor hora para ter feito foi aquela que passou e você perdeu. Portanto, se perdeu a oportunidade de ter feito, faça agora. Essa é a sua melhor hora para fazer. Não perca outra vez. Falhar todo ser humano falha. Mas só os tolos persistem nas falhas. Levados por orgulho, por ambição. Deixam de fazer a coisa mais importante da vida no momento certo. Por isso, encare. Se perdeu a melhor oportunidade, paciência. Mas não perca outra vez. Faça agora. O melhor momento para plantar uma árvore foi há 20 anos. O segundo melhor momento é agora. Não deixe para depois. O que você pode fazer agora? Agora! Música Descubra o método que vai transformar e virar de vez a chave da sua mente para o sucesso em apenas 21 dias. Você precisa de um método eficaz para superar os medos e bloqueios inconscientes que impedem sua felicidade, sucesso e realização. Acesse agora o primeiro link na descrição e transforme de vez a sua vida. Acesse agora www.metamorfose21dias.com.br Acesse agora o primeiro link na descrição. Acesse agora o primeiro link na descrição. Acesse agora o primeiro link na descrição. Tchau.